Lançamos agora mais um programa municipal, o programa Nossa Rua. 645 municípios vão receber 200 milhões de reais. O Estado de São Paulo participa, para cada real do Estado, um real do município. Iguais, gerando desenvolvimento, gerando melhor qualidade de vida, com o asfaltamento de ruas que estavam ou esburacadas, ou ruas não asfaltadas no interior do Estado de São Paulo. 200 milhões de reais que se transformam em 400 milhões, de mãos dadas, juntos e juntos fazendo o melhor por São Paulo.